Música É, estamos de volta, eu e meu amigo Lucas, que é o rapper, aqui da cidade de Mossoró. Gente, pra quem não conhece, esse é Lucas, ele veio aqui mostrar um pouco do seu talento, né, com esse gênero. Já rolou reggae hoje, tá rolando rap, daqui a pouco tem pop barra funk com Jade Vitale. O programa é isso, é bem alternativo, abre espaço pra todos os estilos. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Agora eu quero que você diga qual é o seu maior sonho na música. Meu maior sonho na música? Acredito que fazer parte realmente da música, sabe, é um pouco exagerado, mas ser lembrado como Renato Russo, caras que eu tenho como referência, Hal Seixas. Há quanto tempo você está nesse meio já? Desde os... como eu disse, eu faço música desde os 14, né, mas eu tinha muita vergonha assim de mostrar. Eu comecei a mostrar com o 19, fazer vídeos, gravar, eu tinha muita vergonha de fazer isso. Do nada, alguém me marcou lá na sua publicação, eu disse, bacana, eu vou ver, vou acompanhar um pouco do trabalho. Foi assim que eu te convidei pra participar, eu disse, rapaz, ele manja. É algo diferente. Quando você convidou, eu fiz caramba. Exatamente, me marcaram lá e me chamam pro mix, eu disse, tá certo, vou chamar. E ele tá aqui, gente. Obrigado aí quem me marcou. Larissa, conhece Larissa Gabriele? Ela me marcou lá na sua publicação. Valeu, Larissa. Valeu, Larissa, é nóis. Tá aqui, se fosse você... Então é isso, tem outra música, outro rap aí pra gente? Outro rap. Uma outra composição aí desse rapper, Lucas Diniz, vamos curtir. Vamos lá. Essa é mais sentimental até, né, é uma música que eu fiz com meu amigo pro filho dele, que nasceu, o Euder Adrian, e eu acho ela bem bonita. Sentimental? Bem sentimental. Então vamos aí, curtir sentimental. Pensamento de um pai. Acho que os pais vão se identificar. Fala mais ou menos assim, ó. Aí. Esse dia tão importante tá, prestes a chegar. Tudo que cê já passou não dá, nem pra comparar. Imaginar você lá na sala de espera. Esperando um médico que traga uma notícia sincera. Já brigou, discutiu? Quase foi expulso. Enfim, sentou e orou. Foi seu último recurso. Controle o seu impulso. Brigar não trará progresso. Ele virá e dirá que o parto foi um sucesso. Você correndo pro quarto, numa grande euforia. E o seu choro e do seu filho rolando em sincronia. Sua mulher com ele nos braços já imagina a sua infância. Nesse momento, os problemas perdem a importância. Assim terão dificuldades, talvez no dia da feira, normal. Pra mais uma família brasileira, de segunda a sexta-feira. Batalhando no trampo, tem que sustentar o moleque que entrou em campo. Como minha mãe, que sempre me fortaleceu. Já tirou do prato dela pra colocar no meu. E mesmo que a fome te deixasse pálido, garanto que qualquer sacrifício será válido. Quando lembrar do seu rosto como ficava tentando decifrar sua primeira palavra. E se um dia ele vier trazendo um boletim vermelho, ao invés de uma sentada vai dar a ele um conselho. Se liga mano, ele vai te ter como espelho. Várias noites mal dormidas sim, sei que é difícil. Só que agora cê é pá então, esse é seu ofício. Torná-lo um homem, sem indício de fraqueza. Ser aquele que protege, cuidando com zelo, que te acalma. Quando tem um pesadelo, que te coloca na cama e juntos fazem uma prece. Só irá sair depois que ele adormece, o aquece com lençol. Dá um beijo na bochecha, essa é a deixa. Apaga a luz e fala, papai sempre estará contigo, amor. Sonhe com os anjos. É isso aí. Eita, sentimental, viu? Rapper, você curte aqui, viu? Com o Lucas Diniz, no quadro Música Mix. Muito bom, bora fazer... Eu acho muito linda essa letra. É linda, é sentimental mesmo, né? Agora é o momento de ping-pong. É assim, eu vou dizer uma palavra e você vai dizer uma outra palavra que remete àquilo, certo? Vamos? Vamos lá. Então a primeira palavra é happy. Vida. Vida. E o rapper? O que é o rapper pra você? O rapper, ele é um compositor. Ele é um cara que fala através das músicas aquilo que ele sente, aquilo que ele vive, aquilo que ele vê, sabe? É um estilo de música muito visceral, sabe? E o que compor é compor? O que compor é pra você? Compor pra mim é felicidade, sabe? O momento que eu me sinto mais feliz e realizado é quando eu termino uma música e sinto orgulho dela. E a música? Já que você falou em música... A música é a minha vida. Sua vida? A minha vida novamente como rap. Como você tá vivendo através do rap, não, né? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Como profissão, não. Porque a gente tem que dizer que aqui na cidade, não só aqui, né? Em vários lugares, não tem espaço pra um estilo como esse. É muito difícil. O rap, ele ainda é um estilo muito pequeno, assim, né? Se você for olhar no mainstream, em DJ e tal, geralmente tem outros estilos que são mais populares. Mas eu tenho fé em Deus que vai se popularizar muito ainda. Vai sim, se Deus quiser. Fora do Brasil, é muito popular, né? Show. Agora vamos com você, Lucas de Nix. O que Lucas de Nix representa? O que eu represento? Sim. Acredito que eu sou um dos caras que representam na música o underground, sabe? Pessoas que não tem nenhuma gravadora, não tem ninguém grande por trás, mas tá fazendo seu som, tá fazendo sua correria, tá ligado? Tá tentando fazer o melhor nas suas letras e passar pra pessoas, música de qualidade, sabe? Música com sentimento, conteúdo que faça as pessoas se identificarem. Show demais. Então é isso. Deixou o recado, rapaz. Lucas de Nix, pra quem entrou agora. Exatamente. Pra quem tá acompanhando, seja pelo 172 da Brisanete, seja pelo Facebook, YouTube, site e aplicativo da TV, certo? Esse é o cara do rap aqui da cidade de Mossoró e tá sendo destaque. Posso mandar dois alôs? Claro, fica à vontade. É, eu queria mandar um alô pro meu parceiro Diego, né? Dizer que ele não pôde vir porque ele também toca bateria numa banda de forró. Ele foi pro Ceará. Mas você trouxe uma outra pessoa. Trouxe outro parceiro meu, Isaac. Surpresa, daqui a pouco ele vai participar. É, pode crer. E queria mandar um alô também pro meu parceiro Levi, da Lemon Refrigeração, que é a melhor empresa de ar-condicionado de Mossoró do Brasil e do mundo. Show demais. Vamos chamar o Isaac? Bora. Vamos? Pois é, o Isaac, gente, ele vai ser a base. Ou seja, com a voz ele vai fazer o som. E ele vai cantar. Vamos chamar ele? Vamos entender um pouco mais disso? Vamos lá. Vamos? Esse é o Isaac. Deixa eu ficar no meio. Então quer dizer que você faz a base, né? Com a voz. Como é que funciona? Dê um exemplo aí. Na verdade, ele me chamou pra cantar uma música que nós temos gravado. Mas nós podemos fazer com a base mesmo. Sim. Podemos fazer essa tarde, essa música com a base. Então vamos lá? Ele faz o refrão. Ah, ele vai fazer o refrão e você vai complementar. Tá certo. Então vamos curtir, gente? Pois é, Lucas e Isaac cantando rap aqui no Música Mix. Anjo meu, isso aqui é mais romântico, ela é menos séria, vamos dizer assim, né? Ó, os apaixonados. Mais ou menos assim, ó. Então mulher, deixa eu explicar o que estou sentindo. Todos meus sentimentos nesse rap estão saindo. As palavras fluindo, meu. Coração se abrindo com propósito único, claro. Te ver sorrindo, por quê? Sua presença me anima. Seu carisma contagi me atrai como imã. Daí, fiz umas rimas pra tentar te conquistar. Se pá, é nóis na fita aí. Se você gostar, esse bagulho vai constar. Acredito, sabe que te adoro. Se tá duvidando, olha que eu grito. Sem medo de entrar em contradição. Pois longe de você me sinto. Numa prisão, vivo com uma inquietação constante. Busco o que fazer, mas sozinho nada fica interessante. Aí deito e durmo com a esperança mantida. Feliz, pois no meu sonho sua presença é garantida. Nunca falta, né? Também não deveria. Saiba que sua ausência me destruiria. Tô à beira da loucura. Essa é a mais pura verdade. É que mulher igual você hoje em dia é raridade. Quero sua amizade também. Pode crer. Ser aquele ombro amigo que te escuta com prazer. Nas horas de lazer ou nas horas de tristeza. Estaria com você, porque te amo com certeza. É porque minha perna treme quando eu te vejo passar. Fico paralisado com o brilho no olhar. As recolgadas como sempre vão te acusar. Mas tu vai continuar com a tua beleza abusar. Porque mulher com conteúdo é outro nível. Sei que pra você sou tipo um homem invisível. Meio previsível e demonstro amor visível. Por você é um sentimento indescritível. É anjo, procuro uma explicação pra entender. O que me acontece é tanta paixão. Vejo você passar, não consigo nem disfarçar. Minha vontade é gritar. Te amo. É, penso em te ver todo dia. Esse amor que sinto já virou sintonia. Eu já sabia que isso iria acontecer. Olhando nos meus olhos já. Dava pra prever, mas vou fazer o quê? Vou mudar pra quê? Se seu sorriso reflete o que meus olhos querem ver. Pode crer. Com você posso ir além. Queria que por um dia você fosse a minha refém. Anjo meu, deixa isso seu. Só nós dois, tipo Julieta e Romeu. História que marcou de famílias rivais. E de um amor maior do que de muitos casais. Dois corações feridos pela burrice dos pais. Por motivos banais há séculos atrás. Foi eternizado em livros e em festas teatrais. Uma trama que agrada da moça ao rapaz. Tanto faz, mano. Se a história é velha. Se o tema for amor, sempre lota a plateia. Essa é a ideia, entendeu? Achei muito merecido que o maior romance tenha sido um proibido. É que minha perna treme quando eu te vejo passar. Fico paralisado com o brilho no olhar. As recalcadas como sempre vão te acusar. Mas tu vai continuar com a tua beleza abusar. Porque mulher com conteúdo é outro nível. Sei que pra você sou tipo homem invisível. Meio previsível e demonstro amor visível. Por você é um sentimento indescritível. Acompanhar os seus rappers. Luquinha Diniz no Facebook. Eu posto todos os meus vídeos lá. Sim. E meu número WhatsApp é 9679-6846. Quiser um show diferente, né? Só chamar. Um show diferenciado, chama Luquinha. E o Isaac, valeu, meu amigo. Arrasou aí na base. E é isso, gente. Agora vamos pra aquele rápido intervalo. Deixa o comentário. A produção tá pegando o nome de todo mundo. Na volta tem a participação de Jade Vitale aqui. Mandando ver no pop e no funk. E ainda vai ter a enquete da Lara e sim. Então o programa não acaba por aqui não, viu? Volto daqui a pouco. Bem The Flash. Saia não.